Música 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 Ele tá assistindo, tá na rua, ele tá gostando. Oi! Oi! Eu sou a minha família, meu bem, tá na Rio, todo tipo, quando eu tô com a voz. E a balançada vai pra lá na Rio, a gente tem 11 minutos, é bom. Minha mãe foi embora. E a minha mãe é quase feliz.